2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7 Se todos acharam, digam amém Assim diz a palavra de Deus Porque andamos por fé e não por vista Amém? Pedindo a Deus uma palavra Quando o nosso pastor nos comunicou que estaríamos nesta noite participando da Santa Ceia Tendo a oportunidade de trazer uma palavra para a igreja Pedi a Deus algo e o que o Senhor propôs ao meu coração está voltado a esse texto Ano passado, na igreja ali, na África do Sul, no início do ano Eu dizia aos irmãos que Deus propôs ao meu coração de passar aquele ano falando um pouco sobre fé E confesso aos irmãos que do meio do ano para o final Me senti muito inquietado pelo Espírito Santo de Deus Muitas noites acordando com a alma angustiada e clamando a Deus Chorando aos seus pés, pedindo a Ele ajuda Pensando nas palavras ditas pelo Senhor Jesus Quando Ele se referia a sua volta A sua vinda Este culto de Santa Ceia é um culto que faz menção da volta do Senhor Jesus Amém? Ele disse assim Façam isto até que eu venha Então estamos aqui obedecendo a Ele até que Ele venha Quando participamos da ceia, anunciamos a morte do Senhor Mas também lembramos a nossa alma que Ele vai voltar A Santa Ceia é um memorial É um lembrete Aleluia Que Jesus vai voltar E que o Rei está voltando E Jesus quando pensou na sua volta Ele falou algo, irmãos, muito preocupante para nós como igreja Foi Jesus quem disse O autor e consumador da nossa fé A fé que nós temos veio dele Através dele Pela sua palavra E o autor da fé, ele pensando na sua volta Disse assim Quando eu vier buscar a minha igreja Quando eu vier buscar a noiva Aí ele diz Eu encontrarei fé na terra Veja a preocupação de Jesus Eu sempre ressalto dizendo que esta palavra preocupação É para nós compreendermos melhor como seres humanos Porque entendemos que não cabe esta palavra para Jesus Não é preocupação Eu não consigo ver Jesus preocupado Aleluia Hoje à tarde o pastor na palavra Disseram aqui, não é para nós Que naquela tempestade Ele estava foi dormindo ali na popa do barco Glória ao nome do Senhor Mas ele disse Quando eu vier buscar a minha noiva Eu vou encontrar fé Ela vai ter fé ainda E quando eu penso nisso Eu me preocupo Digo, Jesus Eu estou nesse contexto Eu sou parte da igreja E eu não quero Senhor Eu não quero que na tua vinda Na tua volta O depósito da minha fé Esteja Deteriorado Impactado Aleluia Foi lindo Quando o apóstolo Paulo Quando o apóstolo Paulo Termina seu ministério Escreve ao filho Fé Timóteo Dizendo Timóteo Eu combati O bom combate Eu acabei A carreira Mas eu guardei A fé Timóteo Ela está intacta A íntegra Ela está aqui Do mesmo jeito Que comecei Ela está aqui E temos visto Irmãos Que o inimigo Da minha E da tua alma Tem investido De forma Tão ferrenha Tão forte Tão poderosa Tentando minar A fé Da noiva Do cordeiro Tudo o que ele faz Porque Pedro disse Que o alvo Da nossa fé É a salvação Da nossa alma Se ele ataca A nossa fé Se ele tem acesso A nossa fé Se ele atinge A minha e a tua fé Estamos acabados Destruídos Porque os escritores Hebreus Dizem que Sem fé É impossível Agradar a Deus Eu posso Irmãos Ser bom Em qualquer coisa Eu posso ser O melhor músico Do mundo Posso ser O melhor Orador do mundo Posso Irmãos Ser Sabe Hábil Sabe Com mestria Em qualquer coisa Neste mundo Mas se eu estiver Fazendo Sem fé A minha Bíblia Registra Que é Impossível Agradar A Deus Eu posso Agradar A os homens Mas não Agradarei A Deus E estamos E estamos Vendo um tempo Irmãos Que Parece que Nos esquecemos Do que a palavra De Deus Nos mostra O apóstolo Paulo Disse assim Porque andamos Porque andamos Por fé O salvo Anda Por fé O crente Anda Por fé Não Por vista Os dias que vivemos Temos visto Temos visto Muitos crentes Andando Por vista Igreja Tomé Eu sei Ok Estou ouvindo Mas eu tenho que ver Eu tenho que tocar Para crer Aí Paulo disse Não se esqueça Igreja em Coríntios Nós vivemos Por fé E não por vista E há momentos Na vida do crente Irmãos Que a gente Não consegue ver Mas Deus Está agindo Há circunstâncias Na vida do crente Da igreja Que a gente Não consegue ver Mas Deus Está lá Aleluia Glória a Deus É por isso que Como crentes Temos que entender Que muitas vezes O que mais importa Não é o que eu vejo Mas aquilo que eu creio E falo Glória a Deus Paulo falou assim No capítulo 4 Versículo 13 Ele disse E temos portanto O mesmo espírito De fé Como está escrito Cri Por isso falei Nós cremos Também Por isso também o que? Falamos Glória a Deus Aleluia Aleluia Eu estava pensando Eu estava pensando Irmãos Na vida de José Os irmãos já imaginaram Um crente José Nos nossos dias Já imaginaram José Membro da nossa igreja Que benção Não é? Aleluia Onde é que está O Deus de José? Onde é que está A evidência De Deus? Porque irmãos Falar do trono É muito fácil Sim ou não? José no trono Lá é benção Aleluia Glória a Deus Aí está no trono já É um milagre Muito grande Um escravo Tornou-se governador Do Egito A evidência está ali Ninguém pode negar Agora em casa No meio dos irmãos Deus falando com ele Se revelando a ele Mostrando sonhos E os irmãos Sem poder Nem sequer viver pacificamente Sendo vendido Caluniado Reuniões E mais reuniões Como é que a gente Vai acabar com ele? Como é que a gente Vai destruir ele? Como é que a gente Vai acabar com esse sonhador? Lá vem o sonhador Mó Vamos matá-lo Aleluia E no invisível É o Deus trabalhando Vamos matar E o irmão diz Não, não mata não É nosso sangue Joga aí no poço Vem a comitiva De Ismaelitas Passando Vamos vendê-lo Não é coincidência Não, é Deus trabalhando Vende ele Pegam a capa de José Aquela capinha colorida Que ele tinha recebido Que estavam todos incomodados Todo mundo ali com raiva Trincando o dente Porque tem coisa que Deus faz Na vida de crente Que o vizinho Que o irmão dele Fica assim Se pudesse Rasgava Banhava de sangue Ele dizia Pai morreu Está acabado Aleluia 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 Papai morreu Está aqui Está morto Uma fera do campo Vem e devorou Acabou Está acabado Vai para a feira Para ser revendido Cadê o Deus de José? Vai ser escravo doméstico Na casa de Potifar Mas a minha Bíblia Irmãos Registra Aleluia Gênesis 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 Versículo 2 Gênesis 39 2 Diz assim E o Senhor Estava com José E foi varão próspero E estava na casa do seu Senhor Aleluia Versículo 3 Vendo pois o seu Senhor Que o Senhor estava com ele Aleluia Lá na casa de Potifar Lá na casa de Potifar Como escravo doméstico Deus estava com ele Porque o Deus do trono É o Deus da casa de Potifar É o mesmo Os amigos Às vezes mudam Amigos que é da casa de Potifar Do cárcere São amigos Mas do trono Às vezes muda Os irmãos me entendem Digam amém Mas o Deus de José Do trono Era o mesmo do cárcere O mesmo Deus Glória ao nome do Senhor Jesus Foi caluniado Injustiçado Foi preso Foi lá para o presídio E a minha Bíblia diz Que Deus era com ele Lá Na prisão Você crê que a graça de Deus Lhe acompanha Aleluia Eu não sei Meu irmão Minha irmã Onde você está Aqui nesta noite Eu não sei Como foi que você chegou aqui Nesse culto de Santa Ceia Tem crente que chegou aqui Meu pastor Dragado É assim Carregado Ele veio pela graça Você entrou aqui E não sabe nem como foi Que entrou Mas foi o teu amigo Que te trouxe Para falar contigo E você não está só Você não está sozinha Eu estou contigo Ombro a ombro Lado a lado Não te deixo E nem te desamparo Eu sou o teu amigo Fiel e verdadeiro Invisível Eu porém real Estou contigo Aleluia 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 Glorifique a Deus Glorifique Glorifique a Deus Porque ele está contigo aí Eu não sei Qual é a estação Da tua vida Não sei se você Está em casa Se você está no poço Está lá na feira Se está na casa De potifar Se está lá No presídio Não sei Onde você está Uma coisa eu sei O teu Deus está contigo Ele está contigo O diabo é mentiroso O diabo é mentiroso Aleluia Se você trouxe uma glória Dê uma glória Para Deus aqui nesta noite Essa igreja aqui É pentencostal Assembleia de Deus É uma igreja Pentencostal Crente assembleano É crente que vem Para a igreja Pode vir até bonitinho Arrumadinho Mas quando sai O ruge já saiu Decaiu Porque a lágrima Vem nos olhos E ele glorifica Na presença Do grande Aleluia 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 Você pode senti-lo Aqui nesta noite Você pode senti-lo Aqui nesta noite Você pode senti-lo Aqui nesta noite Ele está contigo Ele está contigo Minha irmã Está com você Com você Ele está com você Ele é teu Deus Vá para casa hoje Convicto Consciente que eu Não estou só Aleluia Aleluia O que falar de Daniel Em Babilônia Aleluia Glória a Deus 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 Aleluia, aleluia, aleluia Grandes se reuniram Príncipes, governadores Poderosos O que fazer para acabar com o Daniel? Vamos ver aqui, vamos planejar Vamos ver como é que vai ser feito Se reúne aí, vamos lá, vamos lá, vamos articular aqui E fizeram um plano E o plano foi colocado em execução Mas crente que ora, irmãos Crente que ora Aleluia Ele não vive por vista Ele vive por fé Em 2012 Eu estava lá na África do Sul Na casa pastoral O pastor Marcos Tinha vindo para a escola bíblica Juntamente com o pastor Paulo E nós ficamos ali Ele pediu que durante a noite Nós dormíssemos todas as noites ali Na casa pastoral E nós vínhamos, eu e a minha esposa e meu filho E ficaram sintonizados Ele passou na escola bíblica Pela internet E lá assistindo E uma das noites eu estava lá com o Ana E a gente lá Cotuando aqui A escola bíblica E o pregador na noite Estava falando sobre fé E era uma palavra abençoada E no final Ele cantou o hino Dizendo que estava no campo missionário Estava indo pela missão E angustiado Preocupado com algumas questões E de repente na igreja Onde ele estava dormindo ali Ele ouviu o ensaio do coral E o maestro estava dando lá as notas Eu não sou bom de cantar Mas me ajude Tenha paciência comigo Aí ele dizia E a nota depois começou lá Vivo por fé Em meu Salvador Não temerei É fiel o Senhor Nas aflições Vivo por fé Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não Daniel, eu acho que ele estava ali cantando esse hino, se pudesse, se fosse atual Aleluia três vezes ao dia, abre a janela aí que eu quero que todo mundo veja Joga na copa dos leões Aleluia Daniel, capítulo 6, 16, diz assim Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões E falando o rei disse a Daniel O teu Deus, a quem tu continuamente serves Ele te livrará E foi trazida uma pedra Isso aqui é tremendo, irmãos E foi posta sobre a boca da cova E o rei selou com o seu anel E com o anel dos seus grandes Para que se não mudasse a sentença Acerca de Daniel Então o rei dirigiu-se para seu palácio E passou a noite em genjum E não deixou trazer à sua presença Instrumentos de música E fugiu dele o sono Quando eu li isso aqui, eu anotei E disse que fugiu nada É porque o sono obedece a Deus, irmãos Davi disse lá no 4 e 8 de Salmo Porque em paz me deitarei e dormirei Porque só tu Só tu Só tu me fazes repousar em segurança Se Deus desse... Olha, irmãos Olha, o homem pode ter O senhor pode ter assim dinheiro Para quando terminar o culto aqui Agora dizer assim Meu pastor, eu queria convidar toda essa igreja aqui Pagar um jantar não sei aonde Reservar um lugar e pagar Você pode ter dinheiro para comprar A melhor comida do mundo Mas quem te dá apetite é Deus Se ele resolver lá Desliga a tomada de apetite Tu vai ficar a noite todinha Vê o sol nascer Você olhando para a comida E a comida olhando para você É assim ou não é? Pode comprar o melhor colchão Climatizar Colocar a música no ambiente E tudo e lá E sabe Eu vou dormir Quando deitar no colchão Jeová do céu Pafo, insônia Rola para um lado Rola para o outro Bata na cama Para cá, para lá Vai Se levanta Volta É assim ou não é? Porque quem dá sono é ele Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Fugiu do rei o sono Quando eu li isso aqui Ele disse que foi nada O sono disse Eu vou ficar nesse imprensado Nada, menino O rei está Oxe, o sono Deixa ele sozinho aí Com Deus Aleluia E pela manhã cedo Se levantou E foi com pressa A cova dos leões E chegando-se A cova Chamou por Daniel Com voz triste E falando o rei Disse a Daniel Daniel Servo Do Deus vivo Dar-se-ia o caso Que o teu Deus A quem tu continuamente serves Tenha podido Livrar-te Dos leões Oh irmãos Deus é Deus Você está impressionado Você está impressionado Porque os grandes Quem se acolhe a Deus Te colocou dentro da cova Colocou a pedra na boca da cova E selou com o anel E disse Na sentença não tem quem mude Você chegou aqui pensando Que Aleluia Aleluia 21 Então Daniel Falou ao rei Oh rei Vive para sempre Daniel era um crente Irmãos Humilde Obediente Servo Não era revoltoso Rebelioso Esses dias Meu pastor Estava Numa igreja E Deus trouxe O meu coração Falar sobre Ana Dizia Ana É um exemplo de crente O sumo sacerdote ali Se viu equivocado ali Falou algo Errado sobre ela E ela não Não saiu denunciando Dizendo Que é ideia Você me respeita Eu sou uma senhora Não Ela disse Ó meu senhor Não tenhas a tua serva Como filha de Belial Aleluia Daniel olhou para o rei E disse Ó rei Eu estou aqui na cova Mas tu ainda és meu rei A pedra está aí na boca Mas tu és meu rei Aleluia A igreja reconhece As autoridades constituídas Sim ou não irmãos? Sim ou não amados? Igreja irmãos É noiva do cordeiro É ordeira Ela reconhece as autoridades Anda tudo direitinho ali Fazendo As leis podem vir A favor Contra E acontece tanta coisa A igreja continua ali Simples como uma pomba Prudentes como uma serpente Mas há momentos Que Deus intervém Aí Daniel fala Para o rei direitinho Bonitinho Diz Ó rei Vive para sempre Tu és meu rei Agora Deixa eu revelar algo Para o senhor meu rei O meu Deus Aleluia 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 Tu és o meu rei Mas eu tenho um Deus O meu Deus Esta igreja está aqui na terra Sujeita As leis da terra Sujeita As questões terrenas É tanta coisa que acontece Mas a cabeça Dessa igreja aqui Irmãos É Jesus O senhor dos exércitos Essa igreja tem tono Tem Deus Levanta tua cabeça E glorifica ele Louva ele Porque ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Ele está no trono Nesta noite Te enche do Espírito Santo Diz Deus Enche a minha vida Senhor E sai daqui Como o estêvão Sendo apedrejado Mas de joelho Olhando para o céu E vendo o céu aberto E Jesus A direita do Pai Aleluia 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 Glória ao nome do Senhor Jesus Porque Deus Está Trabalhando Quem quer nisso aqui Irmãos Quem crê Eu vou concluir Aleluia Glória a Deus Mas deixa eu perguntar Aqui a igreja O que dizer de Ana Irmãos Eu vou até Deligar aqui O telefone Colocar no bolso Que eu prometo Que já vou me sentar Mas o que dizer de Ana Uma mulher Uma mulher crente Fiel a Deus Mas a Bíblia diz Que Deus resolveu Deus decidiu Cerrar a madre de Ana Porque tem decisões Que Deus toma Irmãos Que não tem explicação Tem caminhos Que Deus permite O crente Servo Passar Que não tem Quem explique Infelizmente Os amigos de Jó Estão aqui Aqui assim No meio da gente Estão aqui É assim não é pastor? Estão aqui Sentado Aleluia Avaliando Medindo Aferindo Está aqui É por isso É por aquilo Isso é inevitável Agora a gente ouviu A palavra Jotada aqui É assim É só para tirar paz Ninguém A gente tem que aprender A viver com isso Mas eu fico imaginando As amigas de Ana Conversando Na esquina Assim Vai rapaz Essa mulher aí Está atrapalhada Como é que pode Um negócio desse? Essa mulher aí Essa mulher aí Misericórdia É o cana Eu acredito que Deixa eu ver Se o problema é comigo Aí já arrumou outra Lá a Penina E disse não Não é comigo não Filho E Penina Tome filho Tome filho Tome filho E provocando Ana Provocando Provocando Irmãos Imaginem A angústia Daquela mulher A Bíblia Não é registra Para provocá-la Porque tem coisas Que é assim Irmãos O crente está ali Vivendo com provocações Diárias De outurnas Vai dormir com provocação Se acorda com provocação É assim ou não é? Vai para a igreja A provocação Já imaginou Ana? Chega na igreja Para orar Dobre o joelho Está lá Sem falar Era no coração Angústia lá dentro Não saiu uma palavra Aí o sumo sacerdote Diz Essa mulher está bêbada Ana humilde Diz Não senhor Tenha misericórdia de mim E aí Ele diz assim Seja feito conforme A tua petição O senhor conceda Aleluia O senhor conceda Por este tempo Tu receberás de Deus A dada E vai terás um filho E a Bíblia diz Que Ana se levantou E o seu semblante Não era mais o mesmo Ela recebeu a palavra Me permita Em nome de Jesus Com muito tremor E temor Digo isto Eu estou aqui Só Deus sabe Como está meu coração Aqui Me permita Em nome de Jesus Olha Estamos vendo um tempo Irmãos Que parece que Muita gente Não está mais recebendo A palavra De Deus Sabe A Bíblia A Bíblia registra Que houve um momento Uma ocasião Que a palavra Estava sendo pregada E a Bíblia diz assim E todos que receberam De bom grado A palavra Foram batizados Porque ainda hoje Tem gente que não recebe Irmãos A palavra É assim ou não é? É É inevitável Mas quando a gente fala isso Não é que vai acabar Não É para que a gente Não esteja incluído No contexto Aleluia Ana recebeu a palavra Creu E quando se levantou Diz a Bíblia Não era mais o mesmo Semblante E mudou Deus falou comigo Deus falou comigo Porque o crente é assim Quando recebe a palavra O semblante muda na hora Deus falou Deus falou Pronto Está falado Aleluia Foi para casa E diz a Bíblia O tempo É o cana visitou Ana conheceu ela Samuel nasceu Ela voltou para a igreja Disse Olha aqui meu senhor Está vendo aqui Samuel Deus escutou Deus ouviu Por este menino Orava eu Eu vou me sentar aqui Liberando uma palavra De fé Sobre a tua vida Porque o justo Vive por fé Não é por vista Se você é crente Receba esta palavra Em nome de Jesus Assim te diz o Senhor Há um tempo estabelecido Samuel vai nascer A resposta da tua oração Vai chegar A resposta da tua oração Vai chegar Servo de Deus Serva de Deus Deus não pare Não desista Não dê ouvidos As provocações de penina Não se impressione Com o equívoco De ali Mas olha para o céu Olha para o Senhor Recebe a palavra Vive pela palavra Come a palavra Quem é a palavra Porque é o Deus Da palavra Ele vai cumprir Ele é fiel Ele é poderoso Ele não mente Aleluia Você não está vendo nada Não entende nada Não compreende nada Mas Deus está trabalhando Deus está trabalhando Deus está trabalhando Deus está trabalhando Você pode Em nome de Jesus Para que eu me sente Fale para alguém aí Perto de você Faça isto Faça isto Compartilhe com alguém aí Use a sua boca santa Deixe Deus usar você aí agora E diga para alguém Meu irmão Minha irmã Tinha quieta Tinha calma Deus está no controle Deus está trabalhando Deus está trabalhando Deus está trabalhando Porque é o Deus Desta igreja É o Deus de Ana É o Deus de Daniel É o Deus de Jó É o Deus de Moisés É o Deus dos apóstolos Ele é Deus no céu E Ele manda na terra Bendito seja o Seu nome Para todos O Senhor É o Deus de Moisés É o Deus de Moisés Obrigado.